E se a Daniel Teixeira falando de amor Se a paixão é dever Primeiramente guarde suas armas Já machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o gosto São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o gosto São dois corações disputando quem é o mais forte Em nome de Tonzinho e Pino Produções Chama, eu sou tecla Primeiramente guarde suas armas Já machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o gosto São dois corações disputando quem é o mais forte Fiz da Daniel Teixeira falando de amor Isso é Daniel Teixeira, meu parceiro Romulo Salveira Produções Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção, bebê Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Vamos se apaixonar, menino Isso é Daniel Teixeira falando de amor Hoje eu sou o seu esquema preferido Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento se voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Pedi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde implorar E cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Sei que um dia vai passar Mas hoje dói E cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Sei que um dia vai passar Mas hoje dói E essa vai pra galera dos paredões Que curte Daniel Teixeira Se apaixona bebê Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento se voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Pedi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde implorar E cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Sei que um dia vai passar Mas hoje dói Mas hoje dói E cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Sei que um dia vai passar Mas hoje dói Puxa raio, seu tempo Se apaixona Se apaixona Em nome de Tonzinho Pelo de traduções E Roms Oliveira Se apaixona bebê Isso é Daniel Teixeira Falando de amor Vindo há um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor, entenda O que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar E tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Outras pessoas querem me ousar Isso é Daniel Teixeira Sem medo de se apaixonar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda Por favor, entenda O que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me ensinar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar E tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Isso a Daniel Teixeira falando de amor Vamos se apaixonar, menino Isso a Daniel Teixeira falando Vamos se apaixonar, menino Isso a Daniel Teixeira falando de amor Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol E ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem E o nome dela é o seu teclado, menino Se apaixona, bebê E essa é pra tocar nos paredões É isso que dá, rapariga, apaixonada, menino Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma dita amada Que eu já pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Isso é mais um doido do Ceará, menino Isso é Daniel Teixeira Se apaixona, bebê Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print de uma dita amada Que eu já pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que não queria mais Queria ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada É isso que dá, menino Se a rapariga se apaixonar Você já sabe, né? Aí dormir, basta a cama Atualizou de novo, menino Se apaixona, bebê Isso é Daniel Teixeira Falando de amor Passou a fase de brincar E de amor Por favor não insiste A paciência esgotou Ficar Ficar Só por ficar Não dá Não me procura Sai Me deixa em paz Hoje tá aqui Amanhã não dá mais Ainda quer que eu corra atrás Não quer amor que vai Só quer amor que fica Que fica Pro resto da vida Não quer amor que vai Só quer amor que fica Que fica Pro resto da vida Passou da fase de brincar De amor De amor Por favor não insiste A paciência esgotou Ficar Só por ficar Não dá Não me procura Sai Me deixa em paz Hoje tá aqui Amanhã não dá mais Ainda quer que eu corra Ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Só quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Não quero amor que vai Só quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Em nome de Tõezinho Enfim os traduções Em nome de Oliveira Produções Isso é Daniel Teixeira Falando de amor Se apaixona Bebê Sucesso do meu parceiro Joãozinho do Exu Vamos recordar o passado Menino Se apaixona Se apaixona Bebê Vejo uma bela Uma claridade Uma certa luz Tão especial Pra andar sozinho Pela mata dentro Sem temer o vento Que vem assombrar Fazer amor Com uma vaca maga Que não tenha força Pra se levantar Sou animal Menino bicho Já pintei o seto E já fui barrabás Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa E ser assim Menino bicho Acostumar Isso é Daniel Teixeira Falando de amor Se apaixona Bebê Vejo uma bela Uma claridade Uma certa luz Tão especial Pra andar sozinho Pela mata dentro Sem temer o vento Que vem assombrar Fazer amor Com uma vaca maga Que não tenha força Pra se levantar Sou animal Menino bicho Já pintei o seto E já fui barrabás Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa Não tenho culpa E ser assim Menino bicho Acostumar Fazer amor Com uma vaca maga Que não tenha força Pra se levantar Sou animal Menino bicho Já pintei o seto E já fui barrabás Será normal Será normal Viver assim Como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Acostumar Pode arrumar as malas Que eu vim tirar você Do cabaré Menino Isso é Daniel Teixeira Falando de amor Arruma as suas malas Que eu vim pra tirar Você de vez daqui Arruma as suas roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Arruma as suas malas Arruma as suas malas Que eu vim pra tirar Você de vez daqui Arruma as suas roupas Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família A mulher da minha vida A partir de hoje A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher Você vai ser a mulher A mulher da minha vida Em nome de Tonzinho E pelos Produções Isso é Daniel Teixeira Falando de amor E essa é nossa Pra tocar nos paredões Em nome de Tonzinho E pelos Produções João de Solizeira Produções Daniel Teixeira Falando de amor Tá sendo fácil Te esquecer Outra vez na recaída Vem você Não aguento essa saudade Tô ficando louco Vou sair com os meus amigos Hoje eu vou beber Relatar essa saudade Do meu coração Hoje eu vou esquecer Ela no boteco Do seu João E aí Não chega o final Do livro Eu deixo de te amar E depois É página virada No meu coração E aí Não chega o final Do livro Eu deixo de te amar E depois É página virada No meu coração De cada dose De cada dose que eu tomo Vou te esquecendo E cada gole que eu tomo Mato esse amor E cada dose que eu tomo Vou te esquecendo Vou te esquecendo Vou te esquecendo E cada gole que eu tomo Mato esse amor Isso é Daniel Teixeira Falando de amor Se apaixona, bebê E essa é nossa Não tá sendo fácil Te esquecer Outra vez na recaída Vem você Não aguento essa saudade Tô ficando louco Vou sair com os meus amigos Hoje eu vou beber Relatar essa saudade Do meu coração Hoje eu vou esquecer Ela no boteco Dos seus irmãos E aí Não chega o final do livro Eu deixo de te amar E depois É página virada No meu coração E aí Não chega o final do livro Eu deixo de te amar E depois É página virada No meu coração E cada dose que eu tomo Vou te esquecendo E cada gole que eu dou Mato esse amor E cada dose que eu tomo Vou te esquecendo E cada gole que eu dou Mato esse amor Em nome de Donzinho E pelos traduções Mato esse amor E ainda não me decepcionçam Mato esse amor E Jesus É tempo que eu dou